Olá, galerinha! Mais um vídeo no canal e mais um vídeo de comprinhas pra vocês. Comprinhas do mês, comprinha segunda parte, agora roupa, tá? E, por incrível que pareça, só temos Renner e Urbanic. Não temos C&A esse mês. Vocês acreditam, menina, que eu não adquiri uma pecinha na C&A, mas não foi por falta de vontade mesmo. É porque eu fiquei toda hora esperando, tipo, será que vai sair mais desconto? Será que vai sair mais desconto? E só teve o desconto dos 10% mesmo esse mês e aí nisso acabou que passou. Mas assim, como tem muita coisa, né, gente? Também eu tô tipo assim, nossa, mas eu tenho tanta coisa, tipo, tá tudo bem, sabe? Então, passou e provavelmente vai ficar pra março, março. Acho que a gente vai dar aquela caprichada, acho que na C&A. Mas eu aproveitei várias coisas. A Renner, inclusive, teve desconto de 15% esse mês, várias vezes. E foi nesses 15% que eu aproveitei em vários momentos. Então, vamos começar com a Renner. Faz tempo que a gente mostra alguma coisa de lá. E, dois recados. Primeiro, se vocês ouvirem algum barulho de chuva, gente, é porque realmente tá chovendo mesmo. Eu esperei o dia todo melhorar, mas assim, não melhorou e agora eu tenho que gravar mesmo, tá? E não esqueçam que a gente tem código de desconto, como eu falei. Amanda Moretti, pra 10, 12, 15, cada hora. É uma dinâmica diferente. Fiquem ligadas, principalmente no Instagram, porque no Instagram eu estou sempre avisando sempre que tem alguma coisa legal, tá? Tipo, eu sempre aviso, gente, eu recebo tudo de todas as lojas. Eu só quando eu posto é porque eu acho que vale muito a pena. E eu tô aproveitando junto. Gente, esse top aqui, a culpa é da minha cliente. Eu fui na casa dela, fui fazer montagem de looks. Ela tem esse top e eu fiz vários looks com ele. E ele é aquele top que eu adoro. E ele ainda se estava na promoção, acho que eu paguei 59 nele. É daquela malha de tricô, que eu amo, barra soul, adoro, né? E ele ainda é esse top de decote quadrado, que eu adoro. Essa alcinha mais grossa. Ah, gente, isso daqui sou eu todinha. Tanto é que... Ó, tá o da blusinha, que eu adoro. Ai, me sinto tão confortável com decote assim, gente. E ele é um decotão, tá vendo? Ó, deixa bastante pele à mostra, fica mais alongada. Mas não... Eu acho que ele é mais reto, então eu gosto dele de base reta, né? Tem essas linhas retas que passam um pouco mais de força. Não é aquela coisa tão delicada. Apesar de que o vestido verde é, mas enfim, né? E a gente pega pela beleza, por outros motivos. Mas esse daqui é o meu preferido, com certeza. E também eu acho que fica muito confortável, sabe? Tipo, não importa como eu ficasse, ficar sentada toda errada, vai ficar bom, sabe? Ó, atrás, o decote tão bem quadrado. Fica lindo, né? O cabelo valoriza os decotes atrás. Eu amei. Amei. Olha, ainda bem que eu comprei. Eu acho que eu ia me arrepender, como eu me arrependi, né? Que eu vi na minha cliente e me arrependi de não ter comprado a minha sorte que deu tempo. Comprei a outra cor também. Porque eu falei assim, ah, ela é linda, né? Uma cor meio fúcsia, roxa. Falei, o que um combina, um vai combinar mais com tons quentes, outro vai combinar mais com tons frios. Só essa pessoa, né, gente? Tá dando promoção, eu gosto mesmo. Eu já tinha namorado muito ela, mas sabe? Mas depois que eu fui na casa da minha cliente, eu montei vários looks. Aqui em casa eu também vou montar vários looks. Muita coisa linda, eu amei. Sai inspiradíssima da casa dela. E aí acabei comprando essas duas. Achei que valeu super a pena, sabe? A tal da blusinha. No tom diferente. Rosa. Tô com essa saia, só porque era o que ficava melhor, tá? Mas ignorem, nem foca. Eu não vou nem expandir, assim, pra mostrar o look todo. É só pra mostrar a cor mesmo. Deixa eu mostrar melhor a laranja. É a mesma coisa. Ah, tem um negócio que eu quero achar por último. Ah, deixa eu mostrar o que é vocês, quem, na verdade, vocês não, né? Quem viu o looks da semana já viu, então não é novidade. Que é essa camisa. Eles colocam tweed no site. Linda, né? Eles colocam tweed, mas ela é tipo uma toalhinha, gente. A Rita Saraiva, ela fala. E é exatamente o que ela fala. É tipo um tecido atualhado. Não é tweed. Enfim, não sei se por que eles falam tweed. Só por causa da estampa xadrez, mas não faz sentido. Essa estampa pode existir num tecido de algodão. Eu não acho que ele é um tweed, não, viu? Bom, pelo menos, não me parece. Ele é realmente um tecido atualhadinho, sabe? E ele é fininho, ele é fresquinho, assim. Eu vou deixando com o meu bando de coisa de tweed? Provavelmente. Mas é por falta de opção pra onde pôr. Porque é um tecido muito particular. Eu não tenho nada parecido. Agora, olha esses botões. Bonito, né? Tem o rosa dele também. Mas eu confesso que eu tava bem na dúvida. Na online, pra comprar. E acabei escolhendo o beige. Porque eu tenho aquela questão, né, gente? Eu sou baixinha. Tenho vários atributos femininos. Leves na minha imagem. E achei que o rosa poderia ser mais uma questão, né? Mais um toque. Fora que, na verdade, eu já tenho blazer rosa. Então, não é assim que eu não uso rosa. Eu tenho, entendeu? Mas eu tava pensando mais assim. Eu tenho, acho que, inclusive, de tweed, dois blazers rosa. Tipo, na verdade, eles são diferentes, mas tá. Um é blazer, outro é meio, de jaqueta meio bomba, enfim. E acho que um é mais curtinho que o outro. Eles são aquelas diferenças que eu, né, vejo. E eu tenho, acho que, só um de tweed beige. Então, também tava pesando mais no beige. Eu falei, sabe, eu só tenho um. Apesar do que o rosa era diferente. Falei, mas eu queria usar muito com o conjunto, né? Então, eu peguei o shorts também. Aí, eu falei, ah, eu acho que o beige tá mais arrumado, sabe? E não me arrependo. Tanto que, depois, eu fui na loja da Renner e eu fui ver a cor. Ele é mais opaco do que ele parece. Porque no site ele parece ser mais salmão. Que seria perfeito pra mim, que é um rosa quente. Mas ele não é. Ele é mais opaco, sabe? Então, eu acho que foi uma boa escolha no final. Eu ia nesse tom de beige. Peguei o short, já usei também. Fui no cinema, com esse lookinho. Coloquei uma regatinha bordô. Uma bota bordô também. E uma bolsa bordô com chuchu, gente. Todo mundo olhou pra mim. Lá da Renner, eu adorei. Uma gracinha. E super rola, assim, sabe? E foi perfeito, perfeito o look. Eu até falei pro Rafael, eu falei, nossa. Tava com receio de errar no look. Porque aqui em casa, gente. Minha casa, agora no calor, é muito quente. Em especial esse meu quarto. Então, assim, eu estou derretendo aqui pra vocês. Provar isso daqui vai ser complicado. Porque bate sol o dia inteiro. E mesmo, por exemplo, hoje que fez um dia ruim. Ele já tá aquecido de todos os outros dias que bateu sol, entendeu? Então, aqui é muito quente, particularmente. Bota a luz aqui, então. Fica ainda pior. Quando eu saí lá fora, já tava mais fresquinho. Shopping é sempre mais fresquinho. E cinema, ainda mais. Teve algum momento do shopping que eu tava andando. Falei, nossa. Bateu até um arzinho meio gelado que deu aquela incomodada. Falei, ainda bem que eu tô com essa roupa. Foi perfeito no final. E a gente saiu à noite também. Tava bem fresquinho. Foi, acertei no final dos pontos. Eu tenho que considerar isso, sabe, gente? Agora, por exemplo, eu vou sair, inclusive, hoje à noite. Tá muito calor aqui dentro. Se depender de mim, eu saio pelado. Mas lá fora, já esfriou, entendeu? Aqui, inclusive, tá só tempo ruim aí. Acho que hoje nem calor muito fez. O conjuntinho. Vou mostrar de uma forma diferente. Gente, se você quer ver ele aberto, vai lá no meu vídeo de looks da semana. Porque eu tô sem nada por baixo. Então, eu não vou mostrar. E aí, eu coloquei ele como tá na manequim. Que é, tipo, fechadinho. Com shorts por baixo. Que eu acho que tem uma graça. Super usaria. Super usaria. É, colocar um mocassim preto aqui. Uma bolsa preta. Pronto. Não precisa de mais nada. Eu amei. Peguei tamanho P de tudo. P da blusinha. Serviu super bem. Ó. Né? Tudo no lugar. Dá pra usar fechadinho. Bem arrumadinha. Com carinha de nerd. Pode deixar mais aberto. Pode deixar mais um botão aberto. Se quiser também. A gente quer ter calor agora. Então, dá pra deixar mais aberto. E dá pra usar como uma terceira peça. Isso daqui, né? Colocar um top por baixo. E deixar aberto. Foi como eu usei. Eu deixei a manga aberta, gente. Porque ela é bem justinha. Me incomoda, tá? Mas ela é bem certinha aqui no pulso. O short. Ele ficou perfeitinho. Tamanho P. E ele tem elástico, né? Essas peças com elástico sempre dão muito certo. Ele tem um botão. Abre aqui também. Mas tem um zíper aqui também. Ah, que eu inclusive nem fechei. Ó. Tem um zíper. Mas ele é bem facinho, sabe? De tirar e colocar. Não é só a base de elástico. Eu acho importante. Porque às vezes o elástico é muito justo, né? E ele tem um comprimento chuchu. Perfeito. Esse é um comprimento que eu adoro. Ele é tipo o meu curto, sabe? Isso aqui é o meu curto perfeito. Ele não é curto demais. Ele não é longo demais. Comprimento de shorts pra mim é isso daqui. É o quê? É uns três dedos. É uns quatro dedos. De cavalo aqui pra baixo. Pra mim fica perfeito. E achei que fez uma ótima escolha no badge. Porque já que ele é um conjuntinho de shorts, né? Ele já tem essa pegada mais casual. Acho que o badge traz um pouco mais da seriedade, sabe? É... Eu não sei. Eu acho que eu fui pesquisar na Renner. Peça... Um ombro só, sabe? É... Nula manga. Ou mula manga, tá? Nula... É... Nula... Não. Mula manga. Mula. De mula. Tem um termo, entendeu? É muito esquisito. Eu acho que em algum canto desse Brasil deve se falar mula manga. Mas, enfim... Todos estão... Todos os três estão certos. Nula manga, mula manga e um ombro só. Pra mim sempre foi um ombro só. E, enfim... Inclusive pesquisei um ombro só. Na Renner apareceu. Blusa de um ombro só. Tá? É... E aí eu fui vendo os tecidos que eu gostava. Tinha uns de linho, enfim... E eu me apaixonei nesse de bolinha. Ele é um top. Bem top cropped. E... Ah, eu achei ele tão diferente. Eu amo peças assimétricas. Ombro só. Ou tivesse uma alcinha aqui também não ia ter problema. Eu amo peças assimétricas. De um lado... De um jeito, de outro. De outro, sabe? Achei muito interessante. Ele é um tomzinho quente. Achei que vai ficar muito lindo. Com saia. Com... É... Com um wide leg. Já penso aqui, tipo, um wide leg vermelha, por exemplo. Não sei. Já tô bem querendo usar ela, sabe? A única coisa que eu sei que ela vai me dar preguiça... É porque ela tá amassada. Mas a gente passa, né? Porque ela é muito linda pra ficar guardada. Por conta disso. Ai, eu amei isso daqui. Eu confesso só que eu não sei se eu usaria. Porque eu acho que tá, tipo, tudo muito chique. Tá? Mas eu amei. É... Vamos falar dessa blusa. Maravilhosa. Acho que eu vou usar ela, então. Ela tá tão linda. Preciso dar uma passadinha só. De leve, né? Aqui, principalmente. Na manga também. Aff. A manga gigante, assim, amassada, não dá, né, galera? Mas ela é linda. Não ficou perfeito ela? Tamanho P. Ficou perfeitinha. Ela tem elástico aqui, ó. Super confortável. Aqui ela não tem, mas... Também não tem necessidade. Também acho que ia ficar toda enrugada aqui o tecido. Aff. Eu amei ela. E ela é de tecidinho plano, sabe? Daquele tecido que eu gosto. Bem lindo. Deixa eu ver se vocês conseguem ver de perto. Tecido plano, gente. Que não estica. É o algodão, tá? Tá belezinha. Olha essas taia. Cuidado, senão ela puxa. Amei. Ó, e com um toque de cor fica bem legal, tá vendo? Ai, que barulho lindo. Desculpa o barulho, galera. E ainda tô de janela aberta, porque tá muito calor. Enfim. É... É o que tá dando. Mas olha como fica lindo com... Com um toque de cor, né? Aqui eu não sei o que eu faria pra usar hoje isso daqui. Tô pensando com calça jeans. É, não sei. Preciso pensar. Não sei se eu consigo usar hoje. Mas ela é lindona, né? Amei ela. E ela tem esse decote... Acho isso aqui sexy tanto... Acho isso aqui tão mais sexy que um decote mostrando as tetas. Nossa. Acho isso que é uma coisa mais linda. Amei. Amei, 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 amei essa blusinha. Doida pra usar. Aí, eu... Né? Vocês pegaram o rolê da... Um ombro só. Na mesma pesquisa... Eu peguei essa dita aqui, que inclusive eu acho que eu já experimentei em algum provador. Se eu não estiver muito enganada. E aí... Eu não sei o nome de ela estar na promoção. Eu acredito que sim. Ai, gente. Olha o detalhezinho. Coisa mais linda. Um chuchu, né? Eu, gente. Preciso confessar que assim. Coloquei pra minha pessoa... Que eu ia parar com esse negócio de estampa de coração. Eu acho, inclusive, que eu... Eu tô só com uma camiseta de estampa de coração. Mentira. Duas. Uma que é bem colorida e uma que é bordada no vermelho. E os meus brinquinhos, que eu não consegui. Mas eu confesso que eu tirei a minha jaqueta de coração. Ela vai pro... Pra lojinha. Meu vestido! Ele não vai porque já tem dono. Minha cunhada já botou a mão nele. Ela é dona dele. E foi muito difícil, assim. Então... Eu também pensei muito se eu ia pegar. Mas assim, gente. Não dá nem pra ver que é coração, né? Ele é tão de bege, neutro. Eu achei que não ia ficar criativo demais, sabe? A estampa. Apesar de ser uma estampa de coração. Achei uma estampa discreta. O que vocês acham? Não vai mudar nada, minha opinião. Eu não vou devolver, tá? Mas eu só tô perguntando pra saber o que vocês querem... O que vocês acham? Por pura, mera curiosidade. Mas eu gostei. Eu acho que super... Ai, eu acho que eu vou usar ela hoje. Eu tenho uma festa. E aí eu tenho que fazer a semana especial de calça jeans pras minhas meninas. Eu achei... Acho que essa aqui tá bonita, né? Acho que eu vou colocar ela. Uma calça jeans. Cor de jeans, que é o que vocês querem. Acho que eu já vou botar ela hoje. Achei ela chique. Ou essa outra. Mas eu achei essa aqui mais interessante. Linda, né? Experimentar. Nem experimentei isso daí, gente. Você tá cabendo nos peixolas. Com vocês também acontece isso? A peça que você tá mais animada? Não dá! Gente, não dá. Eu espero, sinceramente, que tenha a M, porque eu queria muito ela. Mas assim, sem condição. Olha o peito. Todo amassado. Coitadinho. Não consigo nem respirar direito. Nossa. Jesus. Sem condição nenhuma. Aqui pra mim tinha que ser o M. Não tem jeito. Eu não sei se ela tem a modelagem mais justa. Porque ele é um tomara que caia aqui. E aí, pra não cair, o negócio fica mais justo. Mas assim, sem condição. Mas ele é lindo, né? Ah, já não dá pra usar hoje. Que tristeza. Ai, tô arrasada. E ela é linda. E eu odeio. Isso aqui eu detesto. Mas eu tenho que fazer zíper. Gente, como é difícil colocar zíper assim, sozinha. Tem que colocar pra frente. Depois gira toda a peça. Enfim. Ai, que tristeza. Fiquei chateadinha. Que dó. É tão linda, né? Ai, tomara que tenha M. E, por fim, na Renner. Mais dombeiros importante. Eu sei que um monte de gente vai falar. Várias blogueiras já compraram. Eu também. Tá na loja. Tá disponível pra comprar. Eu comprei, gente. Achei lindo. Ele é verde. Qual que era a probabilidade de eu não comprar? Eu paguei a fortuna nesse vestido. 319. Lógico que não foi esse valor. Porque eu acho que eu peguei em 10%. Em 15%. Mas é óbvio que eu comprei esse vestido. Ele é verde. Veja, linda. Acompanha aqui com a titia. Linda. Ele é verde. Ele é minha cor favorita. É a cor que mais valoriza esse cabelo ruivinho aqui. Que eu fico falando que eu quero abandonar. Mas que eu não vou. Eu não consigo. Porque aí eu fico vendo agora os stories. Eles aparecem. Aparece lembrança de stories agora, né? Então, pega um dia. Hoje, por exemplo, foi um dia. Que peguei loira, morena, com aquela franjinha. E o ruivo. E eu já tô querendo voltar pra aquele ruivo vermelho. Vermelho. Que era um ruivo que eu tava super vermelho naquela época. Então, assim. Eu provavelmente não vou abandonar. Eu me sinto muito bonita. Muito desculpa, gente. Mas eu me sinto muito gata, ruiva. Eu acho que me deixa... Inclusive, ele minimiza o que eu menos gosto em mim. Que é minha pele pálida, branca. Então, eu acho que ele aquece muito, assim. Ele me aquece muito. Então, provavelmente não vou deixar. Eu reclamei, reclamei, reclamei. Mas eu vou continuar. A gente lida com o que dá. Eu mudei um pouquinho o tom dessa vez. Vamos ver como vai ficar desbotado. Tem que ser um tom que eu goste de todo o processo dele. Sabe? Enfim. Então, é óbvio que eu ia comprar verde. Provavelmente eu vou ficar usando verde e azul como minhas cores favoritas. Porque eu acho que é o que eu me sinto mais bonita. Ruiva. Então, é óbvio que eu ia vestir nesse vestido. Ele é maravilhoso. Ele tem esses detalhes aqui. E ele é longo. Com uma fenda. Eu acho que em mim ele vai ficar longo mesmo. Porque, né? É. Ele vai ficar longo. Porque se soubesse, ele vai ficar ótimo. Eu adoro esse comprimento também. Tá tudo bem. Aquele comprimento longo em cima do tornozelo. Em cima não. Acho que tá bem no tornozelo. Dá pra usar com rasteira. Fazer aquele easy chic. Que eu gosto. Já quero experimentar primeiro. Porque ele eu comprei assim. Só de ver nas outras. Vi as blogueiras. Que nem na loja eu fui experimentar ele. E comprei. E não experimentei. Quando chegou eu vou experimentar agora, né? Tcharam. Ai, estou me sentindo uma princesa com esse vestido. Caiu como uma luva. Como se tivesse feito no meu corpo, gente. Perfeito. 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 Zero defeitos. Ele é naquele tecido que eu adoro. Com tecido de crepe. Então, ele tem um movimento. Mas é um movimento mediano, eu diria. Sabe? Bem intermediário. Ele não é super leve. Mas ele também pode perceber, ó. Que ele não é duro o tecido, sabe? Gente, olha que lindo. Ó. Todo encapado. O busto, ele cai naquilo que fica, né? O que eu falo de trazer essas linhas mais arredondadas. Que fica mais feminino. Mas a gente ignora, né, gente? Um vestido lindo desse jeito. Eu usaria isso daqui com rasteirinha. Mas, gente, isso daqui dá pra ir pra uma festa mais arrumada. Se bobear. Tem bolso, Brasil. Meu Deus do céu. Não creio. Tem bolso. Nossa. Vestido com bolso, acho podre de chique. E essa fenda? Nossa, na medida, hein? Podia ser até um pouquinho mais em cima. Mas, assim, no limite. Porque tem umas fendas que, pelo amor de Deus, estão pela hora da morte, né? Olha que lindo. Ai, tô apaixonada. Viveria nesse vestido. Nas costas. Com o tal do zíper, mas com o vestido, é mais fácil que você coloca e ele sobe. A blusinha, gente, foi o caos colocar. Porque não tem onde se segura, sabe? Aqui você coloca a alcinha e você sobe, ele sobe, que é uma belezinha. Super fácil. Agora, a blusinha não segura. Ainda mais que era uma manga só. Era o caos. Ai, lindo esse vestido. E ele não tá na cor fiel, né? Obviamente. Ele é um verde mais meu. Ele tá parecendo um verde azulado aí, mais frio. Mas ele é mais verde bandeira mesmo. Verde bandeira, inclusive, tá? Vamos lá agora para as preças da Urbanic que eu comprei, tá, gente? Como eu tô pensando em fazer outros conteúdos pro Urbanic, com relação às parcerias, como eu fiz, por exemplo, esse mês, que foi 5 peças, 8 looks, alguma coisa assim. Eu compro, no caso também, eu achei por bem as comprinhas. Então, eu vou mostrar um vídeo de comprinhas, tá? Não esqueçam que a gente tem código de desconto também. Pra primeira compra, é a Amanda 2, pra 20% de desconto. É muita coisa. E, como até vocês já sabem, né? Algumas sempre deixam aqui embaixo nos comentários. Teve um comentário hoje no Instagram que falava exatamente isso. Que depois você tem acesso a outros cupons, né? Então, pelo próprio aplicativo. Eu não sei como é no site, porque eu uso pelo aplicativo. Ele já descola lá uns cupons, dependendo de quanto você gastou. Sua compra veio... Minha comprinha veio... Como é que não tá aqui? Minha comprinha veio com... Com um cupom de 15% de desconto lá. Um código. Então, sempre tem bastante coisa. Então, não achem que vocês só vão usar pela primeira vez. É a primeira vez com o meu, pra as pessoas saberem que fui eu que trouxe vocês até a Urbanic. Mas depois vocês têm outros, tá? Bom, inclusive eu ia dar esse recado e eu esqueci, gente. Eu não ia gravar com essa chemise. Mas, vocês amaram tanto essa chemise e eu tinha usado ela diferente, né? Então, eu tinha usado ela assim, no outro vídeo. Fica muito legal, muito estiloso, né? Aí, agora eu tô usando ela bem aberta, porque tá muito calor. Tô sem condição. Mas eu poderia usar ela toda fechadinha aqui também. Fica bem legal, tá? Ela é uma chemise muito antiga. Então, eu até tô com ela pra responder coletivamente. Ela é uma chemise muito antiga. Antiga o suficiente pra eu não lembrar. Minhas amigas até falam, Amanda, eu fico chocada do quanto você consegue lembrar da onde são as peças. Eu consigo, mas essa aqui eu não conseguia. Aí, eu comecei a dar uma olhada na etiqueta e eu quase com certeza que dessa é da Flávia. Ou então, se não é da Flávia, é de alguma lojinha aleatória da minha vida, entendeu? Mas eu já tenho há muito tempo. Eu uso basicamente pra ficar em casa. Me sinto riquíssima e hoje tô passando calor. Desgraçado. Mas, confesso. Bom, tudo isso pra falar o quê? Que tem essa. Não tem azul, mas tem vermelha. Da Urbanic, que é exatamente igual, tá? Na verdade, ela não chega a ser uma chemise. Ela é um pouco mais curta, tá? Mas eu super consigo usar ela de vestido. Vocês vão ver a seguir. Eu super consigo usar ela de vestido, até porque eu comprei ela do tamanho errado. Porque ela já é grande. Depois que eu fui ver ali na tabela de medidas, que do P pro M pro G muda, tipo, um centímetro de altura. Então, eu podia ter pegado o M, eu peguei G. Enfim, eu queria que ela ficasse grandona, sabe? No caso, eu acho que é um exagerente. Mas vamos trabalhar como que tem. Ela é linda. Eu adorei. Tô pensando até em usar ela, tipo, com shortinhos. Que eu acho que não vai nem aparecer. Vocês vão ver que ele fica bem longo. E colocar o colete por cima, sobreposição. Enfim, eu vou ver o que eu vou fazer. Porque acabou meio que dando errado, né? Porque eu exagerei ali no tamanho. Eu nem sabia como mostrar isso pra vocês. Eu colocava alguma coisa por baixo. Enfim, não coloquei. Porque eu não sei. Talvez eu coloque um shortinho, né? Porque se você levantar muito a mão, tá vendo? Mas quem faz isso na vida? Eu não faço, né? Então... Mas eu penso em colocar, tipo, um coletinho por cima. Pra deixar mais... Pra não ficar só ele, sabe? Mas ele ficou bem grande. Tá vendo? Eu peguei o tamanho G. Falhei nessa missão, galera. Tinha que ter pegado pelo menos o M. Já ia ficar oversized o suficiente, sabe? Enfim. Acontece. Ah, essa aqui é uma boa peça. Pra colocar, por exemplo, com calça skinny. Eu gosto, né? Uma camisa bem longa. Com peça mais justa. Com calça mais justa que eu consigo usar. Daria pra colocar uns shortinhos mais curtinho. Né? Pra garantir a efetividade do processo aqui. Dá pra colocar com colete por cima. Aqueles que eu tenho de tricô. Eu acredito que dá pra usar aberto também. Também eu não vou usar porque eu não tô com nada por baixo. Mas acredito que rola colocar uns shortinhos e jogar por cima. Eu preciso testar. Aguardem-se nos próximos capítulos. Pra eu poder testar mais e ver o que eu consigo fazer com ele. Que realmente eu não sei. Mas o tecido é bem levinho. Tecido plano. Gostosinho. Gostei. Uma outra peça, gente. Que eu... Ai, eu me apaixonei. Ele é super simplesinho. Ó. Ele é fininho. Ó. Tá? É um tecido fino. Mas eu me apaixonei. Porque no meu dossiê. Eu tenho modelos, assim, de dossiês pré-pronto. E aí, conforme o cliente... Né? Enfim. Tenho a análise da cliente. Eu vou fazendo alterações. Vou acrescentando coisas. Vou tirando coisas. Se eu acho que tem a ver com ela ou não. E esse look. Ele é um look que tá no meu dossiê. De estampa. De... De estilo elegante. Porque o estilo elegante, ele usa estampas geométricas. Ele é exatamente igual. Ele é exatamente igual. A referência, inclusive, que tem na foto é de uma menina que é a mesma menina. Se não me falha a memória que tá no meu dossiê. Ah, gente. Eu não resisti. Achei muito lindo. E ele é aquele estilinho de vestido que eu amo. Basiquete, sabe? Que não marca o corpo. Que não é acenturado. Adoro. Tô doida pra usar, inclusive, com o meu look assim. Que eu mostrei no vídeo da semana passada. Preto e branco. Isso aqui vai ficar perfeito. Mas não posso usar essa semana. Porque as bonitas me inventaram, né? O tal do desafio. Eu amo um vestidinho assim, né? Quem me acompanha, sabe. Olha um bichinho voando. Quem me acompanha, sabe. Ele é tamanho P também. Ele ficou levemente folgadinho aqui. Mas o PP jamais serviria. Então, acho que tinha que ser ele mesmo. Eu adoro ele. Isso aqui eu colocaria super com mocassim preto e branco. Como eu falei pra vocês. Que tá aqui. Mocassim preto e branco. Ou mocassim. Basiquinho mesmo. Preto. Uma sapatilha também. Acho que a sapatilha pra mim ficaria muito leve, sabe? Isso aqui também. Como ele é muito levinho esse vestido. Muito, muito, muito. Dá pra colocar um colete de alfaiotaria por cima. Longo. Tem um laranja aqui. Fica lindo aqui. Quando tiver um tempo mais fresquinho. Dá pra colocar um blazer. Mais longo. Vermelho. Que eu adoro. Preto, branco e vermelho. Enfim. Acho que eu sinto que eu vou usar esse vestido, hein? Quero usar bastante, pelo menos. É que pra mim é sempre difícil usar bastante. Porque eu tenho bastante coisa. Mas eu tô bem inspirada em fazer vários lookinhos com ele. Amei. Eu adoro vestido assim. E atrás, ó. Ele tem botão. E ele fecha aqui. Enfim. Um comprimento bom também. É o meu comprimento curto. De vestido. Perfeito. Tô ponderando também se eu vou fazer esse desafio, gente. Porque eu não sei se tá muito calor. Não sei se eu consigo usar calça de jesco. Vamos ver. Eu vou pensar, tá? Senão vai ficar pra próxima semana. Mas eu quero. Tentar fazer o possível. Uma outra peça. Como eu disse. Lembra aquela parte que eu falei? Que eu gosto de coisa simétrica? Então. Mais uma coisa simétrica, tá? Tcharam. Tcharam. Ó. Aqui. Vocês vão perceber que tem uma manchinha. Mas ela. Não é mancha de tecido. É mancha de. Ó. Do outro lado tá igual. Algum. Acho que o botão tava aqui. E aí ele marcou. Eu vou dar uma limpada. Eu acho que sai. Eu nem peguei pra mexer nisso daqui, tá? Mas foca no... É... A simetria dessa peça. Amo. Na verdade eu tava querendo uma saia... Eu já vesti ela. Deu certo. Na verdade eu tava querendo uma saia... Dessas que tô na moda. Jeans mid. Longa. Mas eu não achei nenhuma. Aí eu... Que me agradasse, né? Tipo, até tinha. Acho que umas duas do Anurbanic. Mas não me agradou o modelo. A cor dela. Eu gosto de um jeans jeans mesmo. Ou um jeans mais claro. Eu não gosto de jeans muito escuro. E aí essa daqui era clara. E me agradou muito isso daqui. Que eu acho muito diferente. Adoro essas coisas assimétricas. Então... Me pegou. Pela modelagem. Por ser... Uma peça que tem um diferencial. Sabe? Bom, a tal da saia. Que eu falei. A simétrica. Balíssima. Todos os tamanhos, gente. Da Urbanic. Eu pego P. Tá? E dá certinho pra mim. Tamanho P fica ótimo. Sempre que eu quero no meu tamanho. No caso, né? Aí dá pra colocar com uma sandália. Como ela é saia jeans. Até colocaria com uma sandália. Aqui. Dá pra colocar com bota. Daria pra colocar com tênis também. Mas eu acho... Bom, tem que experimentar. Pra ver o tênis. Dá. Mas acho que pra mim. Talvez ficaria muito casual. Sabe? Dá pra colocar uma papete. Eu amei essa saia. É... Minha primeira saia jeans. Que não é curta assim. Sabe? Normalmente as minhas são curtas. Fica perfeita no corpo. Eu adorei. E eu adoro que ela é... Ela tem essa diferença de tom. Sabe? Muito bonita. Amei. Ela é toda diferentona. Dá vontade de pegar calça. Que eu não tenho, né? Pra fazer isso agora. Mas essas calças que estão na moda. Essas saias que estão na moda. Dá até vontade de pegar calça. Descosturar e juntar pra ficar. Porque é basicamente isso que é feito, né? Muito lindo. Com essa minha magra de costura. Que eu ainda não tive coragem. De... Tô testando. Mas ainda não tive coragem de usar nas minhas roupinhas mesmo. E por fim... Duas peças que eu tava muito ansiosa. Muito mesmo. Que são duas saias. Gente, eu vou até tirar minha aliança. Porque assim, a minha aliança... Ela sempre pega no fiozinho desse tipo de tecido. Então eu não quero correr o risco pra me aborrecer. Essa aqui em especial, ó. Tá vendo que ela tem vários brilhantes? De ouro, brilhante. Isso daqui, ela é toda... Não sei lá. Ela tem todas as garrinhas, sabe? Pra segurar. E... Sempre dá ruim. Sempre estraga alguma roupa mesmo. Então fica aí. Então pra ter certeza que não vai dar ruim. Esse tecido aqui é de cetim, gente. Isso aqui é um, dois. Pra puxar um fio, um anel, sabe? Sou mestre. Eu tô amando acetinados, né? Eu acho que eu sempre gostei. Na verdade. Mas aí tá juntando... Toda vez que ele aparece, eu quero, né? Sempre que teve slip dress, eu me fui lá e comprei. Agora também tá tendo alguns... Né? Tô pegando uns vestidos de cetim, acetinado, slip dress, enfim. E agora a gente também tem as saias acetinadas. E eu adoro. Isso daqui, gente, pra fazer aquele estilo high-low. Isso aqui com tênis, com bota. Tudo pra mim. Apenas tudo pra mim. Você coloca uma camisetinha, sabe? Opa, bota. Você coloca uma camisetinha nisso daqui. Fica a coisa mais linda do universo. É... E eu fui atrás dele. Inclusive, ó, eu fui atrás em todos os lugares. Eu não achei, só encontrei no Urbanic. Quando eu vi, apareceu acho que alguma referência. Aí eu vi, eu amei. Comecei a procurar referência no Pinterest. Procurei várias referências. Quis montar um look pra mim. Vi no meu guarda-roupa e eu achei uma rosa da Renner, que eu já tenho. Deve ter uns dois anos. Aí eu falei, ah, deixa eu procurar. Procurei, Renner. Eu achei no Urbanic. Aí eu comprei as duas da Urbanic. Comprei essa preta. Porque eu tô nesse mood, né? De trazer preto pro meu look. Pros meus looks coloridos. Não tudo preto. Olha essa saia. Brasil. Essa daqui, ela fica mais curta que a rosa e vermelha. Mas o tecido é igual. É um tecido acetinado grosso, tá? Ele é um tecido acetinado grosso. Mas ele é bem bonito. E é bom que ele é grosso, porque ele não marca. Ó, tipo assim. Aqui a minha calcinha é aquelas... Tipo assim, tá vendo? Que não tem elástico. Justamente pra não marcar. Eu uso ela nos provadores. Mas ela ficou muito boa. Ó, tamanho P. Serviu super bem. Foca aí, meu filho. Também não tá apertando. Uma belezinha. Não tá... Ó, não marca também. Aqui, ó. Mostra aqui, ó. Calcinha, tá vendo? Ai, foca. Ó. Tá vendo? Não marca. Uma belezinha. Muito linda. Isso daqui com um tênizinho, vou usar com certeza. E essa, que assim, linda, não tinha como trazer. Se você não sabe o motivo, é porque você não me conhece. Porque qualquer pessoa que me conhece, sabe que não teria como eu ignorar essa combinação de cor. Sou eu, todinha. Um rosa, um fúlpice e um vermelho. No caso, pra quem tem a memória muito da boa, vai lembrar que esse tecido é exatamente o mesmo tecido. Sim, tá, gente? É o mesmo tecido do vestido que eu tenho da Urbanic, que eu usei no meu aniversário. É exatamente o mesmo tecido. O tecido é exatamente igual, as cores... É igual. É tudo igual. Pegaram esse tecido aqui, juntaram um com o outro, fizeram um modelo de vestido e outro de saia. Então, assim, não tinha como ligar também. Eu acho que, se eu não me engano, a rosa fica mais longa que a preta. Vocês vão ver aí, mas eu acho que é isso. Mas, como que eu nego? Só que é coisa mais linda, gente. Tem que passar também, pra ficar com o caimento bonito, né? Mas, não tinha como negar. Ela é muito linda, o tecido é muito gostosinho também. Acho chique também, sabe? Mas é o tipo de coisa que eu gosto de usar pra desconstruir. Porque eles são bem chiques, então, tipo, bota... Acho que bota e tênis. Eu usaria as minhas referências todas, é com bota e contê-nos, com turno, assim. Acho que fica bem legal, sabe? Gente, foquem na saia, porque, enfim, foi o que eu consegui fazer de melhor aqui pra combinar. Não tinha nada que combinava muito com ela. Não usaria assim, tá? Não gosto, mas achei que ficou melhor. Foquem na saia. Essa saia, linda! Olha esse tecido. Ai, gente, olha a cor dela. E não marca, tá? Ó, o bumbum não marca. Ai, gente, eu amei. Isso aqui com a camiseta branca, de tão linda. Não precisa de mais nada. Olha a cor. Olha o brilho desse tecido. Amei. Amei. Linda, linda, linda. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo de comprinhas. Espero que vocês tenham gostado das minhas peças. Eu estou muito ansiosa para dar todas elas. Bom, eu... Provavelmente... Vocês vão ver na próxima semana alguma dessas peças. Porque ou eu vou fazer a semana mesmo, de calça jeans, e vou usar esse top, por exemplo. Já está na minha lista, já está na minha mente de querer usar. Ou, se eu não for usar a calça jeans, eu já vou querer usar esse vestido, porque ele está super também me tentando, que eu estou doida para usar. Eu só não usei ele semana passada, inclusive no domingo, porque senão ia ficar dois looks neutros. E eu sempre tomo cuidado, assim, para ficar muito repetitivo para vocês, sabe? Espero que vocês tenham gostado, gente, das minhas comprinhas. Não esqueça de deixar aqui embaixo nos comentários o que você mais gostou, o que você quer ver logo eu usando, que eu vou adorar saber. Não esqueça de deixar o seu like também, se você gosta de vídeos de comprinhas, se você gostou demais desse vídeo. E até o próximo. Tchau!